E as forças da luz e da escuridão reunidas abrem as portas do caos e trazem o soldado do lustro negro Fala Delíctas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan... Para mais um vídeo dele aqui é o Duelos Linkados, meus amigos E é o seguinte, hoje eu estou aqui para dividir com vocês algo extremamente frustrante A Konami liberou uma das cartas que eu mais quero ver no Duel Links há 300 anos Você vai ter um vídeo essa semana com o Peralta, a gente citando monstros de rituais E ele estava lá no vídeo por uma insistência mesmo, eu falei, eu quero esse cara no jogo E a Konami finalmente liberou ele através de uma skill, que tinha tudo para ser uma skill bem da hora Não necessariamente insana ou quebrada Mas infelizmente a Konami conseguiu, tipo assim, capar a skill de todas as maneiras Ele olhou e falou, vou fazer não funcionar E conseguiu, de certa forma Mas de qualquer maneira eu quero mostrar para vocês um deck de lustros negros Utilizando essa skill e também alguns replays e o nosso querido Duelo Viu De qualquer forma, deixa o likezinho nesse vídeo, se inscreve no canal A gente está perto de 200 mil inscritos, cara, faltam poucos dias Se você ajudar a gente para ter a nossa meta de 200 mil inscritos Até o final de novembro a gente faz a nossa live de estilo de manga negra jogando de vaia Balão com o sininho para não perder as notificações, vamos começar Bem galera, eu estou com um deck de lustro negro super soldado com a skill nova do Yugi do Dark Side of the Mesa Essa skill está disponível para você ter ela nesse evento que está rolando agora Então não marca bobeira e tenta pegar ela, tá? Para você fazer o seu meme também E vamos aqui conversar, vou começar falando sobre ela Como funciona essa skill É engraçado que antes de eu gravar esse vídeo eu fui olhar nos youtubers Para ver como é a confirmação que os outros youtubers postaram e tal E eu quero destacar aqui o vídeo do ItzbradaisHD Ele é um youtuber inglês, tá? Lá na Inglaterra E ele fez um vídeo reclamando da skill Que a skill é uma bosta E essa skill é uma bosta e você vai entender como ela funciona Mas ele falou o quanto era ruim e o quanto ela podia ser potencialmente boa Vamos tentar entender como a skill funciona para você Ver se você concorda comigo ou discorda de mim Pode ser usado enviando um monstro caríbal da mão ao cemitério Então você tem que ter um caríbal na sua mão Aí você troca um dos seguintes monstros em seu controle por outro monstro Você faz exatamente algo que você já viu muitas vezes acontecer Que é transformar o dragão branco de olhos azuis normal no campo No dragão alternativo de olhos azuis E essa skill ela faz a mesma coisa Só que ela pega um gaia, pode ser qualquer um dos gaias que tem no jogo E transforma ele num soldado monstro negro Mas o mais interessante é a segunda parte Na qual você pode transformar o soldado monstro negro normal Que a gente tava mostrando ali, que é o monstro de ritual No soldado monstro negro super soldado O super soldado, ele de fato é um monstro negro com efeitos decentes Com o super negro eles não tem efeitos, né? E aí vai ter o seguinte Você só pode fazer ele com o ritual do super soldado, né? E se esse card destruir o monstro do oponente em batalha Enviá-lo para o cemitério Cause dano ao seu oponente em quantidade igual a metade do seu ataque no cemitério Originalmente esse cara causava o burn completo Eu até achei que como ele viria pela skill Ele falou, ah, eles vão deixar o burn dele completo Mas na hora de testar a gente já viu já que o burn dele veio nerfado Além disso ele tem mais algum efeito que seria destruído em batalha Ou enviado para o cemitério Ou se esse card estiver em sua posse E for destruído pelo efeito de card de algum oponente É enviado ao cemitério Quer dizer, você morre Faça a invocação especial de um monstro gaia Ou cavaleiro peitoso da sua mão deck Ou cemitério E você só pode invocar um super soldado por turma Parte ruim da skill é que você tá fazendo a mecânica de ritual Óbvio, você sabe que a mecânica de ritual é bem discutível E você tem um custo muito alto para colocar um cara que era para ser bom Só que pelo custo ser alto E pelo incrível que pareça você tem que ter o caríbal na mão É um custo altíssimo No vídeo lá do Itzbradais HD, por exemplo Ele compara muito com a skill do Blue Eyes E ele fala Cara, se você tem uma skill que transforma o dragão branco Que entra muito fácil no campo No alternativo Que é uma carta muito boa Porque ela remove o monstro sem precisar de um combate O que esse cara faz aqui é flutuar Se ele sai do campo ele deixa alguém Mata alguém e ele causa um burn Os drogas podem até ser equiparáveis em aspas assim Mas a alternativa na prática é melhor Porque ele pode remover o monstro do oponente A Konami flucou, né? Porque você tem que ter um caríbal na mão E eu quero já adiantar para vocês Que eu testei inúmeras versões desse deck na live E aqui a gente mais conseguiu arrancar algumas vitórias E não foram muitas, tá? Foi com essa versão aqui E não adianta, cara A galera queria que eu fizesse também a versão Utilizando vários gaias e não dava Porque o lustro negro sem esses efeitos E o que é muito interessante é que Se você não sabe, esses bichos pequenos dão efeitos para o lustro negro Quando eles são usados como matéria para o ritual, né? O super soldado mantém esses efeitos Isso é bem da hora Isso é uma coisa legal Ele basicamente só evolui Mas enfim, tirando essa parte da crítica Essa skill que a Konami podia ter deixado Igual a do Blue Eyes Era só clicar e transformar o lustro negro num cara brabo Sem precisar do Kalil Que já ia fazer ela bem legal Esse deck ainda tem um outro problema Que já já vou explicar mais pra você Mas vamos lá Nós temos aqui o lustro negro Que você já deve conhecer, né? É um monstro muito clássico da franquia Só tem valores de ataque e defesa elevados, né? E nós temos a magia de ritual Que ela é bem interessante Porque ela economiza alguns recursos Que é a síntese do super soldado Este card pode ser usado para invocar Para invocar seu ritual qualquer monstro de ritual Se dá do lustro negro na sua mão ou do cemitério E além disso, você pode enviar o monstro de luz E o monstro de trevas Um da sua mão e um do seu deck Para o cemitério Cuja soma dos níveis seja exatamente 8 E você pode usar uma dela por toda Com essa carta aqui Você consegue fazer ritual usando o monstro na mão E outro no deck O que faz você poupar um pouco de recursos, né? Mas ainda assim, o combo fica muito longo Ele citou monstros de luz e monstros de trevas Nós temos o par ideal para esse combo Que é o cavaleiro principiante Ele é o monstro de luz nesse combo E o de luz, ele faz o seguinte O monstro soldado negro Invocado por cação ritual usando esse card Ganha esses efeitos Ele dá os dois efeitos pra esse bicho Você pode usar esse efeito Cavaleiro principiante uma vez por turno O primeiro efeito é que uma vez por turno Ele pode escolher o monstro oponente Controla e bana Um efeito muito forte Ele remove o monstro oponente Banindo Além disso, ele destrói o monstro em batalha Ele pode ativar esse efeito Que é realizar um segundo ataque Logo em seguida E além disso, ele tem mais um efeito aqui Que se esse card no cemitério for banido Você pode adicionar um card de magia de ritual Do seu deck A sua mão Você consegue usar esse efeito Com outro combozinho que tem E o Jajá Mostra Já a sua contraparte De trevas Que usa armadura branca O primeiro efeito é igual Ele também dá o efeito De banir o monstro oponente Então o seu lúcido negro Se usar esses dois caras Ele pode banir dois monstros do oponente No mesmo turno E além disso, ele pode banir Uma carta da mão do oponente também Até a próxima fase final do seu oponente Com a face para baixo É uma carta aleatória da mão dele Mas é um efeito muito forte E quando ele é banido do cemitério também Ou como tá escrito aqui Bando do seu cemitério Você pode adicionar um monstro de ritual Do seu deck A sua mão E como você vai banir Você vai banir utilizando esse cara aqui Que é o enviado do caos Que durante a fase de batalha Efeito rápido Você pode descartar esse card E escolher um monstro dado lúcido negro Que você controla Ou um gaio Ele ganha 1500 de etais Você faz lúcido negro, por exemplo Que tem 3000 E a 4 e 500 O ataque de cada monstro do oponente Que batalhar com ele nesse turno Se torna igual ao ataque original desse monstro Apenas durante o cálculo de dano Esse bônus fica até o final do turno E além disso, uma vez por turno Ele já faz a final Se esse card estiver no cemitério Você pode banir um monstro de luz E um de treva do seu cemitério E se até esse card Adicione esse card à sua mão Então em resumo Ele consegue banir no final do turno Uma cópia do principiante E outra cópia do anoitecer do crepúsculo Aqui que estiverem no seu cemitério Pra gente conseguir usar esse skill A gente tá usando a esfera Com o ribo aqui, né Monstro de trevas, nível 1 Então dá pra combar com outro monstro de luz Level 7 que a gente botou aqui Pra poder usar o ritual Num caribo que estiver repetido na sua mão Caribo é defesa Mas ele na verdade Tá aqui também pra servir de matéria Para a skill E como eu tava falando Nós temos um monstro de nível 7 de luz aqui Que é o Gaia O Cavaleiro Impetuoso de Carga Individualmente talvez ele seja O Gaia mais interessante Pra gente usar nessa build Porque ele é de luz, né Então ele casa com o caribo aqui Pra você conseguir dar o ritual, tá E ele tá aqui Simplesmente pra caso O super soldado do monstro negro lá Morrer Ele poder jogar esse cara pro campo Já que aquele soldado do monstro negro Ele coloca ele no campo De qualquer lugar Basicamente, né E pra completar Nós temos aqui também O Senju E o Pássaro Sônico Quando eles são invocados Eles adicionam a magia de ritual Ou o monstro de ritual, né O Pássaro Sônico É a magia de ritual E do Senju lá É o monstro de ritual Diga-se de passagem Seria ótimo se a gente tivesse O Manju Que é uma versão da carta 2 em 1 aqui, né Que quando ele é invocado Você pode escolher Se você quer pegar o monstro Ou a magia de ritual Pra esse deck Que ele seria insano Porque às vezes você tá com Os monstros de ritual E você tá com o Senju É por isso que eu tô usando Três cópias do Lúcio Negro Por isso que eu tô usando Três cópias do ritual aqui Às vezes você botar mais Senju Isso significa que você vai Comprar mais o monstro É uma série de erros E equívocos da Konami Basicamente Além disso Pra completar Eu coloquei Trunade aqui Pra poder lidar um pouco Com o Back Row Já que esse é um dos defeitos Do Lúcio Negro Ele lida muito bem Com o monstro do oponente Até com a mão dele Mas com o Back Row Ele é totalmente passivo Como a gente não tem Uma carta limitada a dois Aqui Eu preferi botar Duas Trunades Para completar Nós temos uma série De Exceeds aqui Que eu tô na conta Do Tozedo Então eu não vou nem Prolongar por nenhum deles Porque tinha opções melhores Só que o Tozedo é um cara Que não pegou muito Desses Exceeds melhores Por hora Então eu botei Algumas coisas aqui Eu só quero destacar Só talvez o Trichula Que pode ser uma coisa Interessante Pra caso você sofra Com comportas Dos seus monstros pequenos Desculpa Pela explicação do deck Um pouco longa Eu precisava fazer Aquele discurso todo Sobre esse Que eu acho que era Muito importante E algo bem interessante E agora eu vou mostrar Alguns replays pra vocês Vamos lá O primeiro replay Contra um mago negro E é um ATK God Você vê todos os efeitos Do sudo negro Sendo ativados A gente vê como Muito boa também A gente tem caríbal Tem o pássaro sônico Tem a truneide Tá faltando aqui Um monstro pra combar Então você começa a ver Que o deck Não é consistente Quando ele precisa ter Muitas cartas pra combar Eu até comentei Ao longo do vídeo Falei Mano Se eu não venho Com a magia de ritual Com o monstro de ritual E não dou sorte de comprar Um deles logo Eu perdi o duelo Então aqui eu tenho O menino Tenho a magia Olha esse combo É um combo de 4 cartas Basicamente Você fez o ritual Aqui e jogou Outra contraparte dele Do deck Vai no cemitério Fez aqui o luxo negro Ele tá com vários efeitos Aqui Ele pode banir cartas De tudo quanto é lugar Da mão Do campo Aqui E eu tô banindo da mão Eu usei aqui agora O caminho do caos Não banir esse cara aqui Porque eu queria dar Duas porradas Então a gente descarta O caríbal Nem se fosse pra Pelo menos revelar O caríbal Porque às vezes você Ver que você Talvez não dê OTK Então não vale a pena Transformar o luxo negro Também né Então a gente agora Vai transformar ele No super soldado Bateu uma vez Ativa o efeito Ativa os dois efeitos Porque o super soldado Tem o burn também Causa um burn Capado E depois de dar O segundo porradão De 3 mil Aqui Vamos lá Um duelo contra Blue eyes Aqui né E é um OTK Na volta E aqui você vai Ver como é que as coisas É É Funciona A gente não vai usar O Aqui ó O cara tá fazendo Protetor Tá fazendo os combos Dele ali Tá invocando os bichos Tudo ali Invocou o blue eyes Vai fazer o O dragão espirito Aqui né Botou o carincão Meu turno Eu agora Comprei um Senju Senju pega O monstro de ritual Aqui pra mão Olha isso Ó E é o que eu falei Se fosse um Anju Aqui no lugar Eu pegava magia Mas como é o Senju Eu sou obrigado A pegar o monstro Por isso que eu tô usando Várias cópias do ritual Aqui pra poder comprar É pra poder já ter ele Na mão garantida Não ficar dependendo Da normalção do Senju Do Pássaro Sonic Eles estão aqui Basicamente pra completar Eu tenho a True Neige Aqui ainda Mas como não vou Descer o Lúcio Negro Não uso ela Não gasto ela Então turno do cara O cara faz os combos ali E ele traz um blue eyes Eu tenho até o carimbo Na mão Só que eu falei Cara Não adianta eu guardar o carimbo E tentar fazer o super soldado Se eu vou perder o duelo Então eu tive que gastar o carimbo Gasto o carimbo Tá vendo? Tô zendo vem É tô zendo vem A gente compra agora A True Neige Dá a True Neige Porque a gente comprou O Pássaro Sonic Deu sorte Pega a magia de ritual E agora faz o combo E limpa o campo Se a gente tivesse Como eu falei Se a gente tivesse feito Manju antes A gente tivesse tido Manju no jogo aqui Agora o que fez Foi o Manju E a gente vai banindo Todo mundo Aqui limpa o campo Com o campo limpo A gente consegue dar Os ATKs aqui Então quer dizer Falta Manju A skill é horrorosa É complicado cara Tá bom Um replay contra o Luminoso Não é um replay muito grandioso Mas essa foi inclusive A primeira vez que eu invoquei Os soldados negros A versão deck Tava um pouco diferente Eu não tava nem com esse Estradec aqui ainda Mas a essência É basicamente a mesma O cara tá usando o Luminoso Ali com magos Ele quer invocar o Quinteto Quer fazer Coisas Tem até Mago Negro Que é uma versão Bem hardcore E o cara acabou Com o deck dele Em um turno Então vamos lá Ele invocou a Maguinha Show de pesadelos Pegou aquilo ali de novo Vou jogar mais carta Pro cemitério Porque ele é loucaço Devolveu uma Não, não fez mais nada Meu turno Eu tava usando o Lança Aqui pra poder combar Um pouco de melhor diferença Antes que eu voltei no Caribe Eu posso ficar com o campo vazio Aqui E segurando Já que eu preciso ter Esse cara no campo Eu não posso sair Setando ele pra segurar Que sem ele na mão Eu não consigo usar O ritual Esse é o lado ruim Desse ritual Ele poupa recurso Mas prende recurso Na sua mão Vale lembrar que o samurai Quando ataca o campo vazio Ele pode sofrer efeitos E é isso A gente comprou A sintesi do super soldado Transformou aqui O Lúcio Negro Na sua aviação Super não Só desceu ele bravo O cara tá sem cartas Já no deck Acabou A gente bane um Bane dois Transforma ele no soldado do caos Bando uma cara Da mão dele ainda E ataca um 3 mil Só que de qualquer forma O cara aqui Peste pro The Couch Vamos lá Um replay contra Evil Eye E esse foi um dos melhores Duelos da noite Que eu tive Junto contra um cara De Witchcrafter também Só que Acabou que contra o cara De Witchcrafter Eu... Acabou os recursos Na ritual tem isso Acabou minhas cartas E o cara Conseguiu voltar ao jogo Em algum momento E me venci Mas custou muito Pra ele voltar Mas enfim São coisas São os ossos de ofícios Algo assim Essa frase é mais ou menos O cara tá lá De Evil Eye Combando pra caramba Fazendo os negócios Daí lá E já deixou a menininha Imorrível Então vamos lá Eu dou o pássaro sônico Pego mais uma magia De ritual aqui E não fiz nada Porque eu não tenho Bicho de trevas Não tenho bicho de trevas Pra tributar Então é isso O nome do cara Lembrei desse pequeno detalhe O cara tá equipando As coisas ali No bicho dele Matou meu monstro Vamos lá Meu turno Peguei o Gaia Decidi invocar esse Gaia Em vez de usar ele Como tributo Porque realmente aqui E em vários Outros duelos O Gaia tá aqui Só pra ser Cagado no campo Quando o super soldado Morrer Nem esses Não é isso Não é o que eu tô falando É o super soldado Da skill Porque só vale Ainda mesmo Fazer o ritual Com aqueles bichos Pequeninhos Por isso que eu tenho Quatro deles no deck Pra tentar ver Se um deles vem na mão E um deles finalmente Vem aqui A gente faz a síntese Do super soldado aqui Joga ele Joga só com a outra parte Do deck Faz um sonegro Normalmente aqui Agora em campo Ele tá usando Efeito ali Bane o cara Mas ele até deu mole Porque quando ele Bane o cara Eu ativo um efeito Com ele banido Eu pego outra magia De ritual aqui Sem problema Ele tá fazendo O bicho dele crescer Eu bano um Removo cada mão dele Ataco Nós dois tomamos 100 de dano Mas sem problema nenhum Fiz isso aqui Só pra segurar um pouco Ele usou o olho de Selene aqui Tá causando aqui O burn Atacou Dei caríbal Sem problema A carta dele volta Caríbal de novo Joguei o monstro dele Mais uma vez aqui Na mão Uso o caríbal de novo Quer dizer Eu usei dois caríbal Nada de transformar Ele no super soldado Faz mais uma vez O monstro de ritual aqui Fiz agora As duas versões Lembrando que Ele tá aqui Com 3.900 de ataque Maior que os meus dois monstros E eu agora Com o segundo ritual Eu consegui jogar Esse cara pro cemitério Esse cara vai conseguir Banir os bichos aqui Pra poder combar Que é no final do turno Que ele cai E como eu joguei ele pro cemitério Através da síntese Porque a síntese Me garantiu aqui A play certinha Então vamos lá Esse cara volta do cemitério Vem pra mão E quando esse cara Partir pra cima Se ele partir pra cima Ele vai tomar A porradona Eu tô com outra matéria Pra fazer ritual aqui Ele ataca Eu uso a enviada do caos Transforma o ataque dele Em original Só que ele não morre Pelo dano Por causa da skill Que ele tá usando da teia Então volta pra minha mão Bando um caríbal Bando aqui de volta Enfim Meu turno Eu nem comprei um caríbal Eu nem comprei um caríbal no final Pra poder finalizar Usa a síntese com um soldado Isso é interessante Tem um caríbal perdido aqui Mas não vai dar tempo De invocar o super soldier ainda A gente fez aqui Baniu tudo E cara Olha que play linda Vou até mudar aqui um pouquinho Pera aí galerinha do replay Calma aí Calma aí Calma aí Sei que vocês ficam irritados Mas olha isso aqui cara Três lustros negros Pra cima do cara Esse aqui do meio ataca Descartando esse cara Vai fraquejar ela Mais do que o suficiente Pra poder vencer o duelo E o cara até quitou Cara Nem deixou a porrada acontecer Mas três lustros negros em campo Não eram os super soldados Mas eram três lustros negros Vamos ver o Overlord Iiii Overlord É quando tá fresquinho É Overlord Vamos garantir esse coag Será que ele tá te tirando oi? Será que ele tá te tirando oi? Acho que ele tá te tirando oi Tá Eu vim com a mão da hora Vim com a mão da hora Vou tancar tua strap Opa Cheira noia Acertei Acertei mano Acertei Mas é cavalo Cavalo Ó rapaz Ih não tô com a mão Pra dar a cara dele não Agora que eu vi Tá faltando um boneca aqui Tá faltando um cara aqui mano Vamos lá coração das cartas Me dá esse cara aí Rapaz Veio Gaia Não posso fazer uma play Posso fazer uma play Vamos livrar do Back Rule A gente vai invocar esse Gaia Vamos fazer o ritual Usando o Senju O Senju é maneiro Porque ele é de luz né É verdade Isso já vai ser o suficiente Mas como a gente mostrou né Você deve ter visto a explicação Que eu vou gravar só depois aqui Só amanhã Nem sempre tu vai conseguir fazer O super soldado Tchau cavalo Tchau cavalo Tira uma carta da mão também Pra ficar esperto Eu tinha a mão do OTK Eu podia ser mais bonito né Mas é o que deu Realmente É o que deu Aí dá cariba O OTKzão da massa aqui Com o nosso lustro negro A gente tenta fazer o super soldado Mas nem sempre sai Mas obrigado aí Overlord Valeu pelo duelo mano Salve Bem galera Esse é o vídeo de hoje Pra você ter gostado Ok Eu fiquei frustrado demais Com essa skill ter vindo horrível Era algo que sensou Quando o evento do Yugi chegou E eu vi qual era a skill Falei Tô muito animado pra testar isso Eu separei a sexta-feira Pra poder testar ela direitinha E foi uma decepção Até achei que ela poderia ser rodável Mesmo com esse peso todo atrás dela E o que não faz sentido É que o Kaiba tem uma skill Que talvez na prática Faz um monstro melhor Ou pelo menos um monstro menos custoso É muito estranho É muito estranho Resta a gente ver Se a Konami numa próxima banlist Já que banlist Nem sempre fraqueja Só a skill E limita cartas Ela às vezes Uba algumas skills também Ela possa transformar Ou ainda deixar Essa skill rodar Se ela tirar já O requerimento do Karibo Já fica muito melhor E é a primeira vez que eu vejo Muita gente reclamando Tinha muita gente animada Com essa skill Uns outros youtubers também Como eu falei No caso lá Que eu citei lá O Itzbradais HD No começo do vídeo É isso meus amigos Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Tem mais dois vídeos lá do outro lado Espero que você escolha um deles E se não esqueça 200 mil pessoas A gente faz uma live aqui Vestido de negra Negra jogando de vaila Mas tem que ser até o final de novembro Esse vídeo tá saindo dia 29 Então você tem só hoje e amanhã Pra ajudar nessa missão parceiro E falta uns mil inscritos Pouco A gente vai alcançar Valeu Tamo junto Não esquece o like Balangar o sininho Essa parada toda Que eu tô falando agora E quase não tem mais Nem quase ninguém Vai dar moral aí Vai, vai, vai Tamo junto Vai Tchau 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 Tchau